O que é sample no formato PPI, formato CPI, formato CPF e formato PPF? São vários nomes, mas muita gente às vezes pergunta e tem certa dúvida sobre isso. Eu já tenho vídeos falando sobre sample, o que é sample, explicando certinho. No nosso canal tem um vídeo falando sobre esse assunto, mas sobre esses formatos, que muita gente não sabe, então a gente está passando aqui, a gente decidiu fazer esse vídeo para explicar essa questão, esses formatos. Então assim, primeiramente, formato PPI. Formato PPI é o formato fechado, você não consegue, você vai instalar o teu teclado e você não consegue mexer nele, digamos, editar no computador, botar mais algum timbre junto com ele, você não consegue fazer isso porque ele é um formato fechado. Ele vem prontinho e você instala no teu teclado, ok? É um formato mais prático. Porém, ele também serve para outros modelos, quer dizer, outros teclados do mesmo modelo. Então se você tem, vamos dizer, um SX600, se você instalou, você comprou um pack de um programador no formato PPI, tá? Aí você vai instalar no teu teclado, mas se o teu amigo tiver um SX600, ele pode instalar no dele também, o mesmo sample. Todo mundo que tiver um SX600, ele vai funcionar em todos os SX600, tá? É o formato padrão para o SX600. Se quiser botar num SX700, 900, já não vai funcionar. É só naquele modelo, mas no formato PPI, ok? E também, e o mesmo também, se você colocar um outro modelo de teclado. Se é um SX900 e receber o arquivo no formato PPI, vai servir em todos os SX900. Então ele é assim que o formato PPI é dessa forma, tá? Porém, ele é fechado, né? Então ele é um formato fechado, mas ele serve para outros teclados do mesmo modelo também, certo? Agora o formato CPI. O formato CPI, aí, ele é do mesmo sistema também fechado, você também não consegue editar ele nada, não consegue misturar outros timbres junto, né? Mas o formato CPI, ele é único só para o teu teclado, né? Se você não consegue, se tiver dois teclados iguais, dois SX600, né? Você vai tentar, se você quiser usar o mesmo, né? Você vai usar o formato CPI. Dois SX600, se quiser usar o mesmo formato, é o mesmo arquivo para os dois teclados, não vai funcionar, tá? Ele só funciona em um teclado específico para aquele. Por quê? Aí, quando o programador vender para ti, ele vai pedir para você enviar o N27, que é um arquivo que você vai extrair do teu teclado e mandar para o programador. Aí ele vai mandar para ti o sample, no teu teclado vai funcionar perfeitamente, mas não vai poder instalar em nenhum outro. Isso foi feito justamente para o programador vender o sample e ninguém roubar dele, copiar dele o sample, né? Isso foi feito dessa forma. Então, ele é protegido, né? É legal, para os programadores é bom. O cliente, às vezes, não é tão bom assim, né? Mas é dessa forma. Aí o formato PPF, CPF e PPF. CPF, ele é... Bom, vou explicar o PPF primeiro, tá? O PPF, ele é um arquivo que você não consegue pegar e instalar no teu teclado direto. Ele é um arquivo que vem... Vem todos os arquivos ali dentro, no formato. Você vai ter que abrir o programa da Yamaha, que é o Expansion Manager, né? Você vai ter que abrir ele naquele programa e lá você vai ver todos os timbres, tá? E lá você vai ir. Lá você pode mexer nos timbres, mudar eles como você quiser, incluir mais outros timbres junto. Pode comprar... Se você comprar de um programador em PPF e comprar de outro, você pode juntar os dois e formar um pack só, né? Você faz essa programação do teu jeito. Só que você precisa entender também nisso, senão não resolve, tá? E geralmente os programadores não vão te vender em PPF, tá? Geralmente não vão te vender porque aí você também pode fazer packs e vender para outros. Então, geralmente não vão... Mas é o formato que... Mas é o formato que ele é para edição, daí você edita. Você vai dizer assim, ah, mas então qual é... Não adianta eu comprar um arquivo em PPF. Se você não entende nessa parte, realmente não adianta, tá? Mas se você entende, também você já sabe do que eu estou falando, né? Mas o PPF é justamente para você poder misturar. E depois que você misturou, você fecha o arquivo. Aí você transforma ele em PPI e instala o teu teclado. É assim que ele funciona. E instala para outros teclados também. Quem quiser instalar, você pode fazer e mandar para a pessoa. Daí você programa e depois transforma em PPI. Sempre no teclado, para instalar o teclado, ele tem que estar no formato PPI ou CPI para instalar. E já também tem o formato CPF, tá? CPF, ele é um arquivo também que você consegue editar ele, né? Porém, ele é o único para o teu teclado. Ele vem também os arquivos, você não consegue instalar ele em CPF, pegar o arquivo e instalar no teu teclado. Também não. Ele vem aberto, onde você pode incluir outros timbres também junto. Mas se você quiser fechar ele depois e instalar em um outro teclado, também ele não vai aceitar. Esse não aceita daí. Então, você vai ter que ler para edição. Ele é para você mesmo. Você comprou, você quer misturar, você comprou. E isso você pode comprar de um programador. Você pode comprar o CPF, o formato CPF de um programador e do outro programador também. E juntar. Aí os programadores vão vender para ti, porque ele é o único para o teu teclado. Então, você consegue instalar tranquilamente esse formato e juntar os dois e instalar. Nem sempre funciona muito bem fazer isso, tá? Essa junção, às vezes, dá muitos problemas. Às vezes, os ritmos aí não funcionam o sample direito. Tem uns segredinhos ali para fazer. Quem é programador sabe que dá para ajeitar, mas tem que entender no assunto, né? Então, mas o intuito desse vídeo é a gente falar os formatos, né? Para você entender o que quer dizer cada um desses formatos. Quer dizer, a pessoa ouve falar e não sabe do que você trata, né? Então, só recapitulando. Formato PPI, né? É o formato para você instalar o teu teclado e serve para os outros teclados também, do mesmo modelo. Formato CPI é único para o teu teclado, tá? E o formato PPF, ele é um arquivo aberto, você pode editar e depois instalar em qualquer teclado que você quiser, né? E já o formato CPF, ele é aberto, você pode editar, mas só serve para o teu teclado, né? Sempre que você comprar um sample e alguém te pedir o N27 do teu teclado, que é aquele arquivo, é porque ele vai te mandar um arquivo exclusivo para o teu teclado, tá? Então, esse é os formatos aí que a gente queria passar para vocês, ok, gente?